A edição deste ano da Marcha para Jesus, atividade promovida pela Organização dos Ministros Evangelicos de Santa Maria, aconteceu nesta terça-feira, 1º de maio. Antes mesmo das duas horas da tarde e acompanhados dos filhos e outros familiares, vários fiéis começaram a chegar à gare da Estação Ferre, local de concentração dos populares. Motivados pela apresentação da banda Opus Dei, os participantes cantaram várias músicas antes da caminhada. A nossa celebração, na realidade, é como diz o slogan, a marcha é para Jesus. Então o nosso propósito é que seja para Jesus mesmo, celebrarmos o nome dele, que seja uma festa. Nós estarmos aqui caminhando pelas ruas de Santa Maria, independente de credo, nós queremos é que o nome de Jesus seja celebrado. Porque no momento em que nós repetimos isso, nós estamos abençoando as pessoas, as famílias, que nós estamos em tempos muito difíceis, e nada melhor do que nós buscarmos em Deus o refúgio e o refrigério que nós precisamos. O presidente da Câmara de Vereadores e o prefeito de Santa Maria participaram da marcha. Antes do início do evento, o chefe do Poder Executivo sancionou a lei que institui a Semana da Cultura Evangelica no município. Esse é o primeiro evento que abre o aniversário de 160 anos de Santa Maria, é a marcha para Jesus. E é a nossa fé, a nossa fé que nos traz até aqui para marcharmos para o Senhor Jesus. Como cristão e hoje presidente, me sinto muito feliz por representar aqui a Câmara de Vereadores, hoje nessa data muito especial, para mim é uma das datas mais importantes aqui do calendário de Santa Maria, do aniversário de Santa Maria. É um momento que a gente vê as famílias aqui unidas. Eu tenho dito que é mais do que a marcha para Jesus, eu entendo que a marcha é com Jesus. É um momento de celebrar o amor, a amizade, a família e principalmente que nós buscamos cada vez mais esse pertencimento, ter fé, que as coisas podem mudar. Os fiéis percorreram a Avenida Rio Branco, as ruas do Acampamento, Pinheiro Machado, Riachuelo e Venançoais. Acessaram novamente a Avenida Rio Branco, até a gare da Estação Ferre. Em todo o percurso, os participantes cantaram, dançaram e fizeram suas preces por uma Santa Maria melhor. A gente quer saúde, paz, a gente quer também segurança para a cidade, para nós que moramos aqui, para as pessoas que moram aqui também, tudo é importante. Que acabe essa toxoplasmose, esse surto, e tendo fé em Deus, tudo vai terminar esse surto. Nós acreditamos que Deus pode acabar com essa intoxicação da água e promover saúde para a cidade, segurança. Deus é o motivo de todo o meu empenho, de toda a minha dedicação e a minha voz é para Ele. E o que você está pedindo hoje aqui? Eu estou pedindo só para que Deus alcance essa cidade, para que Deus me dê condições de alcançar essa cidade. Depois de mais de uma hora de caminhada pelo centro da cidade, os participantes retornaram para a gare e seguiram os embalos da banda Opus Dei. Esta vida sem amor é viver sem ter a luz, e esse amor só tem o nome, e esse nome é Jesus, e esse amor só tem o nome. Jesus é bom e é bom demais, eu sou feliz, eu tenho paz, eu tenho paz, Jesus é bom e é bom demais. Seu amor nos fortalece, eu sou feliz, eu tenho paz, Jesus é bom e é bom demais. Seu amor nos fortalece, eu tenho paz, Jesus é bom e é bom demais. Seu amor nos fortalece, eu tenho paz, Jesus é bom e é bom demais.